Mais um registro para o canal aqui, mostrando para vocês hoje aqui o areal da comunidade Entre a comunidade Santa Maria e a comunidade Baixo Itereu Esse aqui é o segundo areal Isso aqui não é natural, é um lago artificialmente Foi tirado muita areia daqui e acabou que a chuva veio e transformou nesse imenso lago aqui Então esse aqui é o areal 2, eu sou novato por aqui, estou conhecendo tudo a partir de agora E estou trazendo essas imagens para vocês aqui Isso aqui, o que o ser humano é capaz Eu não vou mentir não, está lindo, está lindo Pena que foi uma devastação, mas espero que isso aí nunca sei Que se torne um reservatório de água, muito bonito Espero que vocês gostem dessa filmagem E virou um ponto turístico aqui da vila A galera vem para cá tomar os seus banhos Muito bacana, muito bacana mesmo Acompanha aí, eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês Não sei nem o que falar Olha isso aí Olha isso aí Lindo, né Está vendo Lindo, né Eu não vou mentir não, está bem lindo Lindo demais Mas só que Isso aqui que você está vendo Não é natural, meu povo Não é natural Isso aqui não era assim, tá Isso aqui era cheio de mato Era normal Foi tirado tanta areia Tanta areia Mas tanta areia, meu povo E veio o inverno E encheu-se E a cratera se transformou Nesse lago aqui Ficou bonito? Ficou bonito Mas sabemos que Isso aqui Foi feito pelas mãos Humanas Acredite se quiser Vem gente banhar aqui Hoje está desativado Ficou um lago Claro que isso aqui vai secar Porque foi enchido pela chuva Foi chuva A chuva deu e encheu Olha Como ficou aqui Muito bacana, né Ficou bonito Ficou bem lindo, ó Espero que não seque nunca Isso aqui Se torne realmente um rio, né Essa água está aqui Por causa da chuva Mas espero que criei olheiros E se torne Um rio, né E isso aqui É um areal Desativado Aqui na comunidade Entre a comunidade Santa Maria do Guarimã E a comunidade Alto e Tereua Ou Baixo e Tereua, né Que tem dois E eu não poderia deixar de Mostrar Isso aqui Que é Artificial, né Isso aqui é um lago Artificial Olha a altura disso Eu não vou mentir não Ficou lindo Tá lindo Mas isso aqui é a natureza Né Isso aqui é a natureza Tentando se recuperar Aqui dessa devastação O areal E vem gente banhar pra cá Né Se tornou Um ponto turístico Das pessoas tomarem banho Aí deve ter cobra Olha só O povo vem banhar Com o Pantanal Pantanal Coisa mais linda A gente pega Essa trilhazinha Aí, ó Voltou só um drone Aqui, não foi Pra gente Fazer uma filmagem Bem mais espetacular Pena aqui Não temos ainda Parecido uma praia Uma praia aqui do interior E isso aqui é artificial Isso aqui não foi obra da natureza Isso aqui foi escavado Tirado a areia Muita areia Areia de construção Olha só E daí veio o inverno E encheu Olha Ficou muito bacana Muito lindo E a natureza Tá aí tentando Se recuperar Né Isso aqui é a talha Uma filmagem linda Espero que aí Crie olheiros Né Olho d'água E nunca mais Seque Né Já que virou Isso daí Né Já que a devastação Tirado de areia Transformou nisso aí Que não seque Nunca Se transforma Em um rio de águas Aí Estoque de águas Agora tem uns Passarinhos felizes Silêncio Silêncio Calmaria Água bem limpa Né Claro Só areia Também Assim que você Vim Bem transparente Olha só É mais um registro Para o canal Para o canal Edvrogs Né Mostrando Essa coisa Aqui Eu vou dizer Não vou mentir Tá bonito Tá lindo A natureza Ela é perfeita Tentando se recuperar Né Mas é uma devastação Que foi grande Talvez Isso aqui Nunca mais Se recupere Talvez Eu nunca vou ver Isso aqui se recuperar Nem você Nem ninguém Isso aqui Vai ser milhões De anos Para voltar ao normal Talvez nunca volte E que esse rio Cria olheiros E nunca mais seque E fique Essa maravilha Estoque de água Vou ficando por aqui Com essa imagem Sensacional Do segundo areal Né Aqui da vila Interiorzão De vigia do Pará Deixe seu like Seu comentário E vocês Que não viram o primeiro Né O primeiro areal Número 1 Vou deixar aqui Na descrição Clica no link E veja O primeiro Areal Esse aqui É o segundo Sabe lá Quantos Não tem por aí Vai colar Uns patinhos Feliz Apenas Que não dá A câmera Não chega lá Tchau 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 Amém. Amém.